Em termos de investimentos, até agora não tem faltado recursos para a obra de integração de São Francisco. Continuamos com um patamar de 11 mil pessoas trabalhando no empreendimento, quase 4 mil máquinas. O que a gente tem que buscar é acelerar mais ainda as obras no sentido de aumentar a pressão que a equipe do Ministério da Integração tem tido e deverá ter em 2015 sobre as empresas, as construturas que estão trabalhando no projeto São Francisco. Tudo foi contratado, o que a gente tem é que está atento, melhorar ainda mais, eu diria, a atenção no sentido de que as obras sejam ainda mais aceleradas em 2015, porque poderemos alcançar as nossas metas no sentido de ter essa obra concluída. Tem a previsão para concluir isso? Os nossos contratos, eles são vigentes até o último contrato, o contrato que deverá durar mais tempo até dezembro de 2015. Então nós trabalhamos com o planejamento em cima desses contratos. Vamos ter um desenvolvimento de quase 20% das obras esse ano e terminando com 70%, podemos ter perfeitamente algo em torno de 25% a 30% para o ano, o que permite a conclusão dessas obras no sentido de colocar água nos trechos de canais que poderão já beneficiar as populações para a qual essa obra irá atender. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho